Em Moçambique, azar não custa. Cordiais saudações para os telespectadores e internautas que me acompanham a partir deste momento no meu melhor noto médio. E dizer que em Moçambique, azar não custa. Os trabalhadores do aparelho do Estado, estes tiveram um bom salário devido à nova tabela salarial TSU. Depois da nova tabela salarial TSU, ou a famosa TSU, eles manifestaram, reivindicaram alegando que o dinheiro era pouco alugue, eram lesados. Depois da manifestação, foram diminuídos. O salário diminuiu. Reajuste de contas da tabela salarial. Depois desse reajuste de contas, ficaram no silêncio. Depois da diminuição, quando aumentaram, fizeram greve. Diminuíram. Estão no silêncio. Não estão a falar nada. E dessa vez, deparamos com o atraso de salários no aparelho do Estado. Ainda os funcionários não fizeram nenhuma manifestação. Eles só fazem manifestação quando são acrescentados valor alegando que o valor é pouco. Mas, desta vez, todos estão no silêncio. Este é o comportamento de Moçambique, que os cidadãos moçambicanos nunca convivindicam esses tipos de situações. Como são feitos, diminuíram o salário, não param indicar nada. Ainda estão no silêncio. Este é um azar do aparelho do Estado para aqueles funcionários do aparelho do Estado. Mas, nós estamos habituados em Moçambique com esse tipo de comportamento. Se gostou do vídeo, deixe seu like, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que não perda mais atualizações do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo, para que o seu comentário seja o próximo tema do nosso programa. Então, vamos lá.